O sentido da vida O eu da narrativa é o astro da história de Jorge Luiz Borges. Um problema? Trata-se de um texto sobre Dom Quixote, herói epônimo do famoso romance de Miguel Cervantes. Dom Quixote cria para si mesmo um mundo imaginário no qual ele é um lendário paladino que vagueia pelo mundo para combater gigantes e salvar a dama Dulcinea Del Toboso. Na realidade, Dom Quixote é Alonso Quixano, um idoso cavalheiro que mora no campo. A nobre Dulcinea é uma tosca garota de uma aldeia próxima, e os gigantes são moinhos de vento. O que aconteceria, pergunta Borges, se devido à sua crença nessas fantasias, Dom Quixote atacasse e matasse uma pessoa real? Borges faz uma pergunta fundamental sobre a condição humana. O que acontece quando as fantasias disseminadas pelo eu da narrativa causam grande dano a nós mesmos e aos que nos cercam? Há três possibilidades principais, diz ele. Uma opção é que não acontece nada demais. Dom Quixote não fica nem um pouco atormentado por ter matado um homem real. Suas ilusões são tão avassaladoras que ele não seria capaz de discernir uma diferença efetiva entre esse incidente e seu duelo imaginário com os moinhos gigantes. Outra opção é que, quando assumir a vida real, Dom Quixote ficará tão horrorizado que será arrancado de suas ilusões. Isso se assemelha ao caso do jovem recruta que vai para a guerra, acreditando que é bom morrer por seu país e é totalmente desiludido pelas realidades da guerra. E há uma terceira opção, muito mais complexa e profunda. Enquanto combatia gigantes imaginários, Dom Quixote estava apenas representando um papel. Mas quando realmente mata alguém, ele se agarra às suas fantasias com toda a sua força, pois elas são a única coisa que dão significado a esse crime terrível. Paradoxalmente, quanto mais nos sacrificamos em benefício de uma história imaginária, mais forte ela se torna, porque desesperadamente queremos dar um sentido ao sacrifício e ao sofrimento que causamos. Em política, isso é conhecido como a síndrome. Nossos rapazes não morrerem em vão. Em 1915, a Itália entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado das potências da entente, do entendimento. Seu objetivo declarado era libertar Trento e Trieste, dois territórios italianos que o Império Austro-Húngaro mantinha injustamente. Os políticos italianos faziam discursos inflamados no parlamento, jurando que haveria uma retificação histórica e prometendo um retorno às glórias da Roma Antiga. Centenas de milhares de recrutas foram à frente da batalha gritando, por Trento e por Trieste, pensavam que seria um passeio. Foi tudo menos isso. O exército austro-húngaro manteve uma forte linha defensiva ao longo do rio Issonzo. Os italianos atiraram-se sobre ela em onze sangrentas batalhas, conquistando no máximo alguns quilômetros sem nunca conseguir rompê-la. Na primeira batalha, quinze mil homens morreram. Na segunda, quarenta mil. Na terceira, foram sessenta mil. E assim continuaram por mais dois terríveis anos até o décimo primeiro embate. Depois, os austríacos finalmente contra-atacaram e na décima segunda batalha, mais conhecida como Batalha de Capo Reto, eles derrotaram fragorosamente os italianos e os empurraram de volta quase até as portas de Veneza. A gloriosa aventura foi um banho de sangue. Ao final da guerra, quase setecentos mil soldados italianos tinham sido mortos e mais de um milhão foram feridos. Depois de perder a primeira batalha de Issonzo, os políticos italianos tinham duas opções. Poderiam admitir seu erro e assinar um tratado de paz. A Áustria e a Hungria não tinham nenhuma queixa em relação à Itália e teria ficado muito satisfeita de assinar um tratado de paz porque estava lutando pela sobrevivência contra os russos, muito mais poderosos. Porém, como poderiam os políticos ir até os pais, as viúvas e os filhos de mais de 15 mil soldados italianos mortos e dizer-lhes Sinto muito, houve um erro, esperamos que vocês não recebam isso muito mal, mas Giovanni morreu em vão, assim como Marco. Alternativamente, poderiam dizer Giovanni e Marco foram heróis, morreram para que Trieste fosse italiana e vamos fazer com que sua morte não tenha sido em vão. Vamos lutar até que a vitória seja nossa. Não surpreende os políticos terem preferido a segunda opção. Assim, combateram numa segunda batalha e perderam mais 40 mil homens. Os políticos decidiram novamente que o melhor seria continuar lutando porque nossos rapazes não morreram em vão. Não se podem culpar apenas os políticos. As massas também continuaram a apoiar a guerra. E quando, após o término do conflito, a Itália não conseguiu obter os territórios reivindicados, a democracia italiana entregou à liderança Benito Mussolini, e seus fascistas, que prometeram conseguir para a Itália uma compensação compatível com todos os sacrifícios feitos. Assim como para um político é difícil contar a pais que perder um filho sem que houvesse um bom motivo para isso, é muito mais difícil para os pais dizerem isso a si mesmos e ainda mais difícil para as vítimas. Um soldado aleijado que perdeu suas pernas irá preferir pensar Sacrifiquei-me pela glória da eterna nação italiana, do que perdi minhas pernas porque fui estúpido o bastante para acreditar em políticos que só pensam em si próprios. É muito mais fácil viver com a fantasia, porque ela dá sentido ao sofrimento. Sacerdotes descobriram esses princípios há milhares de anos. Eles subjazem numerosas cerimônias e mandamentos religiosos. Se você quiser que as pessoas acreditem em entidades imaginárias como deuses e nações, deve fazer com que sacrifiquem algo valioso. Quanto mais doloroso o sacrifício, maior a crença na existência do imaginário receptor do sacrifício, um pobre camponês que sacrifica um inestimável touro a Júpiter se convencerá de que Júpiter realmente existe. Caso contrário, como desculpará a própria estupidez? O camponês sacrificará mais um touro, e mais um, e mais um, só para não ter de admitir que todos os touros anteriores foram desperdiçados. Exatamente pela mesma razão, se eu sacrifiquei um filho pela glória da nação italiana ou minhas pernas pela revolução comunista, e isso é o bastante para fazer de mim um zeloso nacionalista italiano ou um comunista entusiasta. Por quê? Se os mitos nacionais italianos ou a propaganda comunista são uma mentira, então serei forçado a admitir que a morte de meu filho ou minha própria paralisia não tiveram propósito algum. Poucas pessoas têm estômago para admitir algo assim. A mesma lógica funciona igualmente na esfera econômica. Em 1999, o governo da Escócia decidiu erguer um novo prédio para o parlamento. Segundo o plano original, a construção deveria levar dois anos ao custo de 40 milhões de libras. Na realidade, estendeu-se por cinco anos e custou 400 milhões de libras. Toda vez que deparavam com dificuldades e despesas inesperadas, os construtores se dirigiam ao governo escocês para pedir mais prazo e mais dinheiro. Sempre que isso acontecia, o governo dizia a si mesmo, bem, já enterramos 40 milhões de libras nisso e ficaremos completamente desacreditados se interrompermos a obra agora e ficarmos com um esqueleto construído pela metade. Vamos autorizar mais 40 milhões. Seis meses mais tarde, as dificuldades se repetiram, no momento em que a pressão por evitar um desfecho com um prédio não terminado era ainda maior. Seis meses depois, novamente, e assim por diante, até o preço efetivo ser dez vezes maior do que o estimado originalmente. Não são somente os governos que caem nessa armadilha. Corporações de negócios frequentemente enterram milhões em empresas falidas. Indivíduos privados agarram-se a casamentos disfuncionais e empregos sem futuro. Para o eu da narrativa, seria preferível continuar a sofrer no futuro para não ter de admitir que o sofrimento no passado foi totalmente destituído de sentido. Mais tarde, se quisermos passar a limpo nossos erros do passado, nosso eu da narrativa terá de inventar alguma mudança no enredo que infunda nesses erros um significado. Por exemplo, um veterano de guerra pacifista pode dizer a si mesmo, sim, perdi minhas pernas por causa de um erro, mas graças a ele hoje compreendo que a guerra é um inferno, e de agora em diante vou dedicar minha vida à luta pela paz. Minha lesão teve, portanto, um sentido positivo. Ela me ensinou a dar valor à paz. Vemos então que o eu também é uma história imaginária, assim como nações, deuses e dinheiro. Cada um de nós tem um sistema sofisticado que joga fora a maior parte de nossas experiências, guardando apenas algumas amostras selecionadas, misturando-as com fragmentos de filmes a que assistimos, romances que lemos, discursos que ouvimos e de nossos próprios devaneios. De todo esse emaranhado, ele tece uma história aparentemente coerente sobre quem sou, de onde venho e para onde estou indo. Essa história me diz o que devo amar, a quem devo odiar, o que fazer comigo mesmo. Essa história pode até fazer com que eu sacrifique minha vida, se é isso que um enredo requer. Todos nós temos nosso gênero de história. Algumas pessoas vivem uma tragédia, outras habitam num interminável drama religioso. Algumas abordam a vida como se estivessem num filme de ação, e não são poucas as que atuam como se fizessem parte de uma comédia. Mas, no fim, são apenas histórias. Qual é, então, o sentido da vida? O liberalismo sustenta que não devemos esperar que uma entidade externa nos forneça algum sentido pré-fabricado. Em vez disso, todo eleitor, cliente e observador individual deveria usar seu livre-arbítrio para dar sentido não somente à sua vida, mas a todo o universo. As ciências biológicas abalaram o liberalismo, alegando que um indivíduo livre é tão somente uma história ficcional fabricada por um conjunto de algoritmos bioquímicos. A cada momento, os mecanismos bioquímicos do cérebro criam um lampejo de experiência, que imediatamente desaparece. Depois, mais lampejos aparecem e desaparecem, em rápida sucessão. Essas experiências momentâneas não se somam em qualquer essência duradoura. O eu da narrativa tenta impor ordem a esse caos urdindo uma história interminável, na qual cada experiência tem seu lugar e um significado durável. Porém, por mais convincente e tentadora que possa ser, essa história é uma ficção. Cruzados medievais acreditavam que Deus e o céu tinham dado às suas vidas um significado. Liberais modernos acreditam que escolhas livres individuais é que dão sentido à vida. Todos são igualmente delírios. Dúvidas sobre a existência do livre-arbítrio e de indivíduos não são novas. Pensadores na Índia, na China e na Grécia argumentavam que o eu individual é uma ilusão há mais de dois mil anos. Porém, essas dúvidas não mudam realmente a história, a menos que tenham impacto prático na economia, na política e na vida cotidiana. Humanos são os mestres da dissonância cognitiva e nos permitimos acreditar em uma coisa quando estamos no laboratório e em outra totalmente diferente quando estamos no tribunal ou no parlamento. Assim como o cristianismo não desapareceu no dia em que Darwin publicou a origem das espécies, também o liberalismo não vai desaparecer apenas porque cientistas chegaram à conclusão de que não existem indivíduos livres. De fato, Richard Dawkins, Steven Pinker e outros defensores da nova visão científica do mundo recusam-se a abandonar o liberalismo. Após dedicar centenas de páginas doutas a desconstruir o eu e a liberdade do querer, eles realizam impressionantes saltos mortais e intelectuais que milagrosamente os fazem aterrissar de novo no século XVIII, como se todas as espantosas descobertas da biologia evolutiva e das ciências neurológicas não tivessem absolutamente nenhuma relevância nas ideias éticas e políticas de Locke, Rousseau e Thomas Jefferson. Contudo, assim que os heréticos insights científicos são traduzidos para a tecnologia da vida diária, para as atividades e estruturas econômicas rotineiras, fica cada vez mais difícil manter esse jogo duplo, e nós, ou nossos herdeiros, provavelmente vamos precisar de um pacote totalmente novo de crenças religiosas e instituições políticas. No início do terceiro milênio, o liberalismo está ameaçado não pela ideia filosófica de que não há indivíduos livres, e sim por tecnologias concretas. Estamos prestes a deparar com uma inundação de dispositivos extremamente úteis, ferramentas e estruturas que não fazem concessão ao livre-arbítrio de indivíduos humanos. Poderão a democracia, o livre-mercado e os direitos humanos sobreviver?